Tá frio demais, compadre, o que que é isso? Tá mesmo, tá? Nossa, ficou muito frio. Oi, pai. Tem, compadre? Tá tão bom, né? Ah, não tão esquentando. Pô! Você tem que fazer frio demais, compadre? Eu dormi bem direito, então, tá? Tantos tem mais. Ah, eu também tô não. Ok. E você não sabe o que aconteceu comigo hoje, compadre? Não tem tanto que tá acontecendo em casa? Hoje, compadre? É, hoje 7 de manhã. Rapaz, eu tava dormindo assim com pouco. Eu escutei você... Tu, tu, tu... Dormindo? É, eu tava dormindo. Aí eu falei assim, vai lá levantar e eu falei... Era que hora, compadre? Era umas 4 horas da manhã, mais ou menos. Misericórdia. Assombração não, compadre? Não, não era, não. Eu falei assim, eu falei assim, vai lá ver. Aí eu falei assim, você que é o homem da casa. Mas eu falei, mas eu tenho medo. Mas vocês vão comer, compadre? Fiquei. Mas que homem é esse? Ela pegou um porrete e fez eu ir levantar e ver o que que era. Quando eu cheguei lá, compadre, rapaz, mas tinha mais ou menos umas 10. Como é que eles chamam a quesperce marrom que pula? É o tal de bagra ficando? Tinha uns 10 bagra ficando. E na sua porra, compadre? Rodeado no meu fogão de lenha. Mas aí, compadre? Eu não entendi o que é aquilo não. Não sou braço não, compadre. Aí eu risquei o fogo no fogão de lenha, compadre. Sabe o que aconteceu? Ela juntou tudo ao redor do fogão de lenha. Como é que é? Os danados estão lá para esquentar fogo. Rapaz, risquei o fogo e eles ficam tudo pertinho lá. Aí eu fiz um café, tomei o cafézinho. O que aconteceu? Eles ficam mais ou menos umas 2 horas lá, compadre. E eles não querem ir embora não. Aí eu perguntei assim, mas vocês não vão embora não? O que que eles falaram? Aí eu peguei, você sabe como é que eu fiz para eles ir embora? Como é? Fala com nós. Eu tinha que dar um goleiro de café para cada um desses. Aí você me tirou. Ah, você me tirou, compadre. Não, não, não. Não, não, não. Vocês é bobo demais. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eles ficam mais ou menos umas 2 horas lá, compadre. E eles não querem ir embora não. Aí eu perguntei assim, mas vocês não vão embora não? O que que eles falaram? Aí eu peguei. Tá vendo o que nós passamos? Me tirou, gente.